Fala galera do canal, tudo bom? O Santos vem fazendo um excelente campeonato paulista, sendo o líder geral da competição com 19 pontos. No entanto, o time acabou perdendo a primeira em casa para o Novo Horizontino, por 2x1, em plena Vila Belmiro. Agora, o Peixe recebe o São Bernardo no domingo 25 no Morumbi, em estádio que promete casa cheia, já que mais de 42 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada. Para o confronto, o técnico Fábio Carilli terá o retorno do meia Juliano, que volta ao time após sofrer uma lesão na panturrilha no Clássico contra o Palmeiras. É o meia que o Santos precisa para funcionar melhor o ataque. Por outro lado, quem continua fora é o lateral esquerdo Jorge. Contratado no início da temporada, o jogador aprimora a forma física e nem foi inscrito na fase de grupos do estadual. Jorge deu uma entrevista relâmpago, ao de olho no Peixe em frente ao CT Rei Pelé nessa quinta-feira. Ao ser questionado sobre a sua forma física e se está apto para jogar, o lateral surpreendeu. Em breve estarei em campo ajudando o Santos e dando alegria ao torcedor santista. Com certeza estou apto, estou bem. Agora é esperar, porque provavelmente a gente vai passar a próxima fase, e esperar a oportunidade em campo para ajudar o Santos, disse Jorge. O lateral também admitiu que vive uma certa ansiedade para voltar a jogar, principalmente no Santos, onde foi titular absoluto do time de Jorge Sampaoli em 2019, vice-campeão brasileiro. Estou ansioso, é muito tempo parado, mas aquela ansiedade para estar em campo fazendo o melhor, disse Jorge, que não atua desde fevereiro do ano passado, quando defendia o Fluminense. Emprestado pelo Palmeiras, Jorge teve a sua devolução ao rival cogitada no Santos pelo longo período de recuperação. Além de Gabriel Brazão, que não pôde ser inscrito pelo transfer ban, o lateral é o único dos reforços que não atuou. No entanto, a ideia foi rapidamente descartada e Carilli conta com Jorge para a sequência da temporada. O lateral tem a confiança da comissão técnica e é querido dentro do elenco. A demora na sua recuperação também impactou diretamente no futuro de Dodô. O também lateral esquerdo estava afastado, mas foi reintegrado ao elenco, que não tinha opções para a posição. Atualmente Carilli vem escalando Felipe e Jonathan como titular no setor. O atleta, que se recuperou de uma grave lesão no joelho, está sentindo a sequência de jogos. Por isso, Ainer também joga na posição. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau.